E ainda mais, agora eu só quero fazer uma ressalva e agora é a hora de vocês me xingarem, né? Por isso que daqui a pouco eu já vou chamar até o chat. O Buda é um cara extremamente infiel, um cara desrespeitoso com a esposa, né? Um cara que merece tomar toda a galha do mundo, todo o chifre do mundo. Tu merece, ô Buda. Tu merece porque tu foi pilantra, porque tu foi safado e desrespeitou a sua esposa em rede nacional, né? Merece ser eliminado, não vai ser, mas merece ser eliminado, merece o desprezo dela, merece o deboche. Ah, essa lágrima de crocodilo aí. Isso é lágrima de crocodilo. Agora vai fazer essa carinha de bebê chorão que você tá fazendo, né? Depois de ficar fazendo cafunézinho no cangote da sua esposa, depois de ficar enrolando o cabelinho da Pitel, depois de ficar falando do corpo da Pitel, agora vem essa lágrimazinha. Depois de 15 anos de casado, você vai pra um programa em um mês, dois meses, não consegue respeitar a mulher que construiu a vida e uma história ao seu lado e agora vem com essa lágrimazinha de crocodilo, conversa pra boi dormir. Tem que ser eliminado e tem que ser chifrado, tem que receber a galha aí de toda mulher que se relacionar com você pra você aprender como é uma falta de responsabilidade afetiva o que você fez com a sua esposa. Agora me xinguem, né? Eu quero saber qual a diferença dele pro Davi, né? Porque o Davi também tem um relacionamento aqui fora, né? O Davi também teve contatos com direito a toques na Isabelle. O Davi também deu encoxada na Pitel em uma das festas. O Davi deu beijo no cangote da Pitel em uma das festas. O Davi disse isso daqui, ó. Prepara o print. Nós temos o print de uma conversa transcrita em relação à última festa que aconteceu no Big Brother Brasil. Essa festa foi no sábado, né? Na verdade. E nós temos aí, essa daí, exatamente, ó. A conversa transcrita, ó. Olha o que o Davi fala pra ela. Tô sentindo, tô sentindo. A Isabelle fala o quê? Tá sentindo o quê? E aí o Davi fala, o amor por você é... É... Ah, mas é amigo, né? É amigo. Tá vendo como agora eu pego e mato vocês aí que gostam do Davi, que são fanáticos e que são cegos, né? Aí vocês não veem maldade. Mas do Buda, né? Do Buda também não beijou. Então vamos trabalhar aqui com a presunção de inocência em ambas as partes, né? Se nós fôssemos a um tribunal, o juiz ia olhar e falar assim, ó. Tem traição? Cadê o beijo? Não tem. Então tá absolvido, Buda, né? Mas o Buda a gente sabe que não tá absolvido. Então o Davi também não pode ser absolvido, né? Porque aquele beijinho de esquimó que ele tentou com a Isabelle, né? Sentir ciúmes da Isabelle, isso não é comportamento de cara casado? Também. Só que o Buda é execrado e quando eu falo aqui vocês me aplaudem. E o Davi eu tenho certeza que agora vocês estão me xingando, né? Vocês estão me xingando. Por quê? Porque vocês estão cegos, estão aí com uma venda nos olhos e não analisam os fatos. Muitos de vocês, tá, gente? Eu sei que o Davi tem muita gente que critica e que tem muita gente que tá lúcida pro jogo e não tá aí cega pro que der e pro que vier, né? Tem gente que botou uma venda na cara, o Davi pode fazer o que ele quiser, que nada mais muda a impressão, nada mais é tido como erro por parte do Davi, porque a cegueira contamina a nação, né? E o brasileiro tem esse perfil de ser cego e de gostar de ser enganado, né? O brasileiro gosta de ser enganado. Ai, ele não conhece a Débora Seco. Não, porque ele nasceu numa realidade muito diferente da nossa. Aí ele fala, como é que é o nome da menina? A Juliane. A Juliene? Não, é a Juliette. Ele não sabe quem é a Juliette. Só que depois faz um vídeo da esposa dele falando, né? Da Juliette, que ela ajudou o Davi a se inscrever através ali de vídeos e tal. Mas ele não sabe quem é a Débora Seco, ele não sabe quem é a Juliette, né? Ah, ele é um menino preto, pobre da... Ele é de Salvador, é da quinta maior capital do Brasil. Ele não mora no interior de um monge, né? No interior do Tibete, ao lado de monges, onde ele passa o dia inteiro sem tecnologia, sem informação. Não, ele é só um garoto pobre, né? Que sabe sim quem é a Juliette, sabe sim quem é a Débora Seco, é um personagem. Tudo bem, é jogo, né? Ele tá enganando o Brasil inteiro. Agora não sabe quem é a Juliette, ele falou Juliene, né? Não, mas tudo bem.